Música 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 Pocket Live Fala galera, que é o galera? Este é o Mina Monsters 2 Evolution É o jogo da Mina Monsters? Exato. Incorporated Porra, é um jogo estilo Pokémon Galera. Ah, eu odeio Pokémon Como assim você odeia Pokémon? Eu só queria te deixar sem palavras Porra cara, como assim Você tá maluco? Vamos lá galera Vamos entrar de uma vez aqui, não vamos perder tempo nessa porra Deixa eu ver o que que é isso Aperta qualquer coisa, não vamos perder tempo Aperta, foda-se, foda-se, foda-se Ó, meu bichinho aqui é o Blazel 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 Level 6, tá ligado? Ele tá Aí o que que eu faço? O que que eu faço? Eu trotando com o Grublin, tá ligado? Level 5 Aí eu mandando dar um toquezinho lá e ele pá Tá ligado? Até a telinha é igual ao do Pokémon Pô, eu tinha pego vidro mas Do Pokémon Do Pokémon antigo, não dos que tem hoje em dia Não, fica o carinha aqui e o carinha lá, tá ligado? Não, mas é isso que eu tô falando, é igual ao dos antigos Sim Que tinha no Game Boy Exatamente, que é esse que pra mim sempre vai ser o Pokémon Não, do que a gente fez o review, né? Pokémon Shuffle, deletem das suas vidas Que tal se ser mais claro a partir de agora, Cadu? Tá bom, tá bom, tá bom Cara, que jogo merda, o cara vai lá e dá um peteleco com o... É, mas ele tem magia, cara, ele não precisa zoar Dá uma pingelada na cara, tá ligado? É, dá... Já levou uma pingelada? Nunca levei uma pingelada É, é isso aí Olha lá que beleza, pegamos um bagulho de evolução, tá ligado? Airberry Pra que que serve? Ah, sei lá, né? Vamo ver, olha lá Put it in my belly Foi meio estranho, né? Tudo bem O cara mandou colocar na... Ah, olha lá Vai evoluir, vai evoluir, vai evoluir Cara, acho que eu já vi essa história em algum lugar É, Pokémon Eu sei, eu tava tentando ser irônico Ok O cara responde Eu tava respondendo brincando, cacete Ah, caralho Acabou com a minha piada Check out my body Puta que pariu Ladies Ladies O cara é... Porra O cara virou raro agora Quem que fez esse jogo? Magic Mike? Sei lá Que merda Porra, vamo lá Ó, esse vai ser duas... Chegou uma graminha ali Vai ser duas batalhas, galera Vamo lá Cê vê que tem que pegar uns rainhas, ó Peguei um Aí tem que pegar mais dois pra eu poder lançar a magia dele, tá ligado? Aham Vamo lá, continuar batendo Pegar um coraçãozinho aqui Mas tu tem que clicar no coração, né? É, na verdade ele pega automático Mas você acelera pra pegar quando você clica ali, tá ligado? Nossa, que bicho estranho Squido Cara, mas ele é de água e eu tô com cara de fogo Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar Pelo que ele é meu carinha lá Porque ele é de planta, tá ligado? Ele é de planta ganhando de água Você não lembra disso? Em que mundo? Do que você tá falando? Cara, planta ganha de água, sempre ganha lá Meu Deus do céu Olha lá, tá vendo o dano que eu dei nele? Cara Destruiu o cara Se alguém entender do que o Cadu tá falando com essa história de planta ganhando de água Cara, elemento planta ganhando de água Cara, elemento planta ganhando de água Opa Olha aí, esse é raro Esse é raro Ele ganhou um bagulho de água ali Sei lá o que é esse Waterstone Um dos 5 Waterstones Just summon the water Ah, lá Então se eu pegar mais 4 desse Dessas pedrinhas aqui Eu consigo sumonar o Guardião da água, tá ligado? Waterstone O famoso gelo É Quase lá Que que é isso? É um urso Hello Hello Ah, que chatice Tá Ué, tem uma animaçãozinha bonita o jogo, né? É, cara É tipo o Camulho do Zodíaco Hã? É, porque o Camulho do Zodíaco Eu entendo da Pokémon Tá, ok Foi o menos esses dias de... Kung Fu Panda 1 Kung Fu Panda 1 Kung Fu Panda 1 Cara, é muito bom aquele filme, velho Cara, é legal aquele filme Eu gosto de Kung Fu Panda 1 Melhor filme da minha vida Melhor filme da tua vida? Não, não Melhor filme é a Batman Ah, tá Kung Fu Panda 2 Ai, ai, que melhor Que que é isso, porra? Tem que brincar, porra Eu tô tentando, cacete Arrasta a flecha então Calma, porra Que que é isso, criptorista? Ah, eu vou juntar 3 cristais Pra criar uma candy Common Candy Tá ligado? Um doce Ah Ah Ah, tá Então eu consigo usar isso aqui Isso é tipo a pokebola então Tá ligado? Ah Você consegue, você vai tacar essa balinha aqui Pra Pra chamar a criancinha ali pro canto Tá ligado? Cara, esse jogo foi o Magic Mike que fez É tipo isso É tipo isso que você faz Olha o carinha de pedra Nossa, o cara é meio Ele é tipo o Sonic, tá ligado? Hã? Ele é tipo o Sonic Olha lá, vamos dar uma bala pra ele É tipo o que? O meu carinha, cê tá falando? Não, o de pedra Tipo o Sonic então? Ah, ele tem umas paradas, umas pastas Ah, porra Olha o pokebola Porra, eu sou Que bicho que é o Sonic? Ah Como assim? O bicho que ele é? É de verdade, no mundo real Cara, ele é um... Puta, não lembro Boa pergunta É um porco espinho? Não, né? Acho que não Raposa? Não também Ah, porra Pô, tem que descobrir o que bicho que é Que esses dias eu vi um vídeo virado no bicho no YouTube A galera escreve aí nos comentários o que que é essa porra É, isso, porra Tá Acabei de pegar o carinha de pedra e tal Eu sei que são mais de 100 monstros, galera Pra galera sumonar e tal O que que é sumonar? Sumonar? É É... Como é que chama em português isso? Não sei, por isso que eu perguntei Temme, tá ligado? É de... Sumonar é... É... Ter para si Cara Não, sumonar é... Adquirir Adquirir Tipo... Congregar É tipo jogar e o bagulho viver, tá ligado? Não, não, não Sumonar é tipo... Deixa eu pensar É como se tivesse um ovo de galinha E nasce um pintinho Você acabou de sumonar um pintinho, tá ligado? Pro mundo Cara A galinha sumonou um pintinho Só que nesse caso você não tá saindo de você Ter um filho Ter um filho É, você tá sumonando Você tá sumonando uma criança Ah, uma mulher tá sumonando aqui Eu ligo pro bombeiro Exatamente Exatamente Olha que beleza, tá ligado? Só que nesse caso Você pega uns itens pra sumonar, tá ligado? Malditos gamers Você tá juntando tipo 5 partes de uma parada Quando você completar você vai lá e pá Sumona o bicho, tá ligado? Ai, cara E é basicamente isso Porra Vamos evoluir aqui só um carinha Só pra ver como é que é o sistema de evolução dele Dá pra dar umas melhorias aqui, ó Level up Você paga um dinheirinho, tá ligado? Olha lá Level 7 Level 8 E pá, tá ligado? Tem os stats aqui dele E... Defesa, ataque Dá pra aumentar o nível das skills, será? Não, sei lá como é que faz Esse aqui deve liberar com o tempo, tá ligado? E tem equipamento também pra você colocar no teu carinha Ainda não tenho nenhum aqui Nem na bag eu não tenho nenhum equipamento pra pôr nele Oi? Maldição Hã? Ah, danada Ai, que cacete É, bom Vamos ver Tem PVP também, galera Vocês viram ali, né? Tem um PVP pra jogar O famoso jogador contra jogador Exatamente E... Puta, o cara... Mas que chatice, porra Eu não quero ficar... É, não se estresse, porra Não se estresse, seu desgraçado Odeio de gente estressada Que filha da porra Opa, dá pra abrir um de graça Vamos ver o que que eu pego Ai, caralho Peguei um carinha Monxy É um macaquinho de gelo Não, você não pode ser um macaco Você tá... Como não? Era um macaco, porra Era... Era claramente um macaco Não Como assim, porra Bom Dá pra comprar diversas coisas, galera Pelo que eu pude perceber Parece não ter um sistema de energia, tá ligado? Tipo Ele só tem uns bagulho diferente E só demora pra você ter chave Então tipo, você pode até lutar Preciso de um nome Vamos colocar um nome aqui Cadu Cadu Caçaralha Cadu Cacete Cê leva a vida muito a sério Como assim, porra? Sempre escreveu o nome certo, cara Cara, hoje em dia eu coloco Antes eu tinha uns nomes diferentes, tá ligado? Tipo o quê? Não, mas eram uns nomes sérios, tá ligado? Cliven Cyrex Esqueci o outro que eu usava antes também Rabass Não, não sei lá Eu usei uma vez Rabass Então tá vendo Você também usava os nomes sérios Não, mas daí é que tipo Eu era adolescente, né? Hum E eu usei pra jogar uma vez aquela merda Aquele tibia Hum Eu desisti em 4 minutos Ai, que beleza E... Mas depois de semi-adulto Eu só uso o nome do lado Ok Eu não Eu ainda gosto de... Ele inteiro vai ser um cara sério, tá ligado? Cara sem graça Cara sem graça Cara sem graça, velho O cabelo dele era grama Hum... Ih, vai morrer Cara eu lembro desse bicho Era legal, daí... Não foi proibido essa porra? É que eu jogava na parede e estourou Eu acho que foi proibido essa parada É porque a galera comia... Comia o trigo, né? Era meio perigoso pra saúde essa porra Tinha cenureta em algum lugar também É, então o troço é meio... Era meio perigoso o bagulho É, a criança perdi o olho Exatamente Ai ai, qual que ganha de pedra será? É... Água Não, fogo ganha de pedra Água, pedra, ganha de pedra Cara eu acho que o jogo vai levar Água é seu teimoso, filho da puta Cara eu não sei o que vai acontecer Ó o manxi, ó o macaquinho Ó lá o filho da puta Não ganha porra, ele é fraquinho contra pedra Cara, claro que ganha, velho Meu Deus do céu Cê nunca ouviu falar no Grand Canyon Não ganha, tem que ser o de fogo Cê nunca ouviu falar no Grand Canyon, né? Cara, o de fogo Ó lá, tá vendo? O de fogo Ganha do de pedra Olha lá, Powerful Tenta tacar fogo numa pedra Pra ver o que acontece Nada Como assim, porra? Acontece nada Mano, no jogo ele é mais forte Não faz sentido, cara É um jogo idiota É assim, é assim Cara, é assim que funciona o jogo Sabia que o Grand Canyon tem toda aquela coisa Aquela aparência por causa da erosão da água Isso é isso O que que tem? A água ganha de pedra Nesse caso não Nesse caso é fogo, tá ligado? É um jogo idiota É um jogo não educativo Já tirei pontos aqui Ai, que velhoso A gente vai dar nota pra esse jogo? Cara, tem que dar, né? Tem que dar Eu já tirei pontos Tá, beleza Que verda Ah, é Faz lá, que velhoso É, vamos lá Não, só pra mostrar Você queria mostrar o PVP rapidinho aqui, porra Mas você já mostrou É, já mostrei, já mostrei Agora tá tudo Ó lá, tô na Tier Bronze 1 Tô em Bronze 1 Tá ligado? Tem várias tiers pra você ir avançando Só que você tem que ter pontos suficientes pra avançar Pra chegar até o Elite Ranking É divisão de ranking, tá ligado? Tipo, primeira divisão, segunda divisão Tá ligado? As porra aí E, porra Mas o jogo é basicamente isso, galera Vamos aos matos E vamos lá, simbora E aí, Adão O que que você achou? Os gráficos são bons Eles tem um meio desenho, meio 3D Eu acho bonitinho Sim, 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 cartãozinho É, o áudio, whatever Tem uma musiquinha e tal Cara, não é nada demais Sim A jogabilidade também é tranquila Não tem tanta opção que nem esses outros jogos que eu considero chatos Que tipo, tudo pra você começar a jogar você tem que preparar o cara Tem que ser uma exceção de saco pra qualquer partida É, um pouquinho menos Esse aí me pareceu mais tranquilo, assim, pelo menos do que eu joguei ali E, assim, a diversão Cara, ele é mais ou menos o que o Pokémon deveria ter sido Como? Ah, sim O Pokémon Shuffle Poderia ter sido É, deveria ter sido, não poderia ter sido Sim Caralho Enfim É, e daí Nisso é legal, mas não é Pokémon, né? Pois é Pois é É E, tipo, achei os efeitinhos ali Ah, o cara vai lá e dá uma binguelada no cara Sim, sim Esquisito É E é só isso Sim Ah, mas enfim, no final eu acabei dando um 7,5 de nota 7,5 de nota E você, Cadu? Ah, gráficos bonitinho, bonitinho, cartãozinho Gostei dos efeitos É, poderia ser um pouco mais impressionante nas batalhas ali Mas tá valendo Cara, eles podiam mandar um MMA ali, tá ligado? É, poderia ter uns poderzinhos mais animadores do que tem, né? Daí talvez mais pra frente Mas por enquanto meio sem gracinha Não, vai, vai ser aquilo ali É, não sei, não sei Apesar que Pokémon também era extremamente simples, né? Mas tudo bem É, por isso que é um lugar sem Pokémon É, esse é até melhor do que o Pokémon do Gameby Mas áudio, ok Poderia ser melhor Não é muito Tipo, tem a musiquinha bonitinha de fundo, combina com o jogo Mas dentro das batalhas, tipo, os bichos não tem um barulho nenhum, tá ligado? Uhum Então é meio sem gracinha assim, dentro das batalhas No geral, áudio ok Poderia ter sido melhor, com certeza Uhum Jogabilidade Poderia ter sido também um pouquinho melhor, eu acho A questão das magias Ter uma diversidade um pouco maior ali Você tem que ficar... É legal até o fato de você ficar juntando raio e tal Pra gente mandar magia Porém, é muito aleatório ali, quando cai o raio e tal Então, eu... Como um jogo de RPG assim Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor nesse sentido E a diversão... Pelo menos não tem um sistema de energia de fases, né? Você pode jogar quantas fases você quiser Só que você não vai poder ganhar nenhum prêmio Certo Então você tipo, vai só... Sei lá o que você faz Fica só evoluindo os bichinhos ali Quando acaba a tua energia das chaves, tá ligado? Uhum Mas no geral, até que... Gostei até do modo que eles deixaram o jogo assim Do Free to Play E... Mas fica a dica, galera Eu dei um set e meio também Igual, fica um set e meio de média É, copiador É, foi porra Foi coincidência Coincidência E tivemos... É... Fica aí a dica, galera Os links para hoje estão aí na descrição Grátis para Android e iOS Deixem aí um comentário que acharam o vídeo do jogo Inscreva-se no nosso canal Deixem um joinha Compartem com seus amigos Favorito o vídeo Saia só no Facebook ou pelo Twitter E até a próxima, né? Falou! Um abraço! O que você vai fazer? Agora vamos aos de missões... Todos eles irem até os deus baileiros Com o Crazy Alba Cara Tchau.